Yeeeey! Uhul! Bom dia! Bom dia, Islândia! Mac dormiu sem máscara. Eu dormi sem máscara. A gente não fez o teste do blackout neste quarto ontem. Porém, faz agora. Que é o... a claridade aqui é igual da meia-noite. Olha, ó. É bom, é bom? Peraí. Tá a luz acesa, peraí, peraí. É um bom blackout esse aí. Ih, é do banheiro também. Peraí, peraí. Olha! Dormi, dormi sem máscara. Peraí. Não, e é louco porque é mó fininho. Ih, tem uma coisa inacreditável sobre esse blackout. É a mesma cor dos dois lados, que é mó difícil de blackout. Blackout é igual o corta-vento, é tecnologia. Agora, a gente vai pro lugar onde a gente vai pegar o nosso tour para a geleira de Langyoko. Uma geleira! Minha primeira geleira. É a segunda maior geleira da Islândia. Uau! Tá, vamos, vamos, vamos. É 20 minutos daqui. A gente já tomou café da manhã, né? Uhum. Tomamos café da manhã ali, ó. Na casinha de madeira. Café da manhã aqui não tem muito o que mostrar, porque ele é igual todo dia. É louco, né? É, tinha uma maçã e uma laranja ali. É, só fechada, laranja fechada. É, é pão, presunto, queijo, manteiga, tomate, pepino, geleia, Nutella, ovo e bacon. Então é sempre igual, mas tá ótimo, né? Nossa, tá ótimo. É a refeição para garantir nossa energia. Até o almoço. Até o almoço. Chegamos a nossa casa aqui. É, essa é a verdadeira. Tem várias empresas que fazem esses tours para as geleiras, para as highlands. As highlands, é como se fosse o meio da Islândia, né? A gente tá andando meio que na borda do país e aí no meio, onde tem geleiras, onde tem vulcões, onde tem trilhas absurdas, paisagens absurdas, chama highlands. E é um lugar em que só dá para ir no verão. As estradas começam a abrir agora no final de junho, porque durante o inverno, com neve, fica intransitável, assim. E você precisa de um carro 4x4 para ir nesses lugares. Esse carro que a gente tá, que é um carro, enfim, um carro normal de cidade, não pode ir nas highlands. Então, quando você aluga o carro, você pode escolher um carro 4x4, um jeep, sei lá. Enfim, um carro que vai poder ir para esses lugares, entendeu? Esse tour que a gente vai fazer, ele tinha duas saídas. Ou ele saía de Reykjavik, que você podia pegar lá na capital. Ou sai daqui, que chama Skull Camping, que é uma base de acampamento. Então, pessoas que acampam, ó, tá vendo? Tem uma galera que acampa ali, tem umas barracas e tal, ficam aqui. Aqui é um restaurante, aqui atrás, e é o ponto de encontro da onde sai esse tour. E eu contratei por uma empresa que chama Arctic Adventures. Eu não fiz nenhuma excursão da outra vez que eu vim, então eu meio que vi as resenhas, e o que era mais interessante, e escolhi essa empresa. Mas tem várias outras que fazem, aí a gente vai ver se essa aqui voou um negócio. Veremos se essa aqui é boa. Mas a gente vai naquele... Aqui, ó. O tamanho da roda... Você tá sem microfone, não vai dar pra ver. Ai, tô falando no seu. O tamanho da roda é um bagulho. É tipo um ônibus, caminhão, jipe, sei lá. E aí ele vai, entendeu? Ele pode ir nas Highlands. A gente não pode. Ô Mara, eu tenho uma dúvida. No fim, a gente ficou que nós duas vamos dirigir o mesmo carrinho, ou cada um a sua? Não, é o mesmo carrinho pras duas. O mesmo carrinho pras duas. Ah, mas a gente pode revezar. Pode revezar, pode revezar. Tem que ter carta de motorista, inclusive, pra dirigir o snowmobile. Se fosse cada um um carrinho, era mais caro. Enfim... Deixa eu ver o preço, peraí. O valor por pessoa é 42.500 coroas, ou seja, 85 mil coroas no total que dá. Dois mil e poucos reais. É. É um passeio que dura quatro, cinco horas. Então, é um passeio longo. Até chegar lá... Então, veremos. Eu nunca dirigi esse negócio na minha vida. Sim, obviamente, né? Porque eu fico dirigindo em geleiras. É, e aqui é que eles vão dar roupa e tal. E eu pesquisei, né, se tinha tamanho grande. E diz que tem até 5XL. Ai, que legal. Vamos ver, vamos ver. Ai, gente! Agora a gente tá esperando que a gente chegou meio cedo. Estamos esperando a galera da excursão chegar. A tia da excursão. Emoji de palhaço na nossa cara. Mandaram um e-mail ontem, contando que o Turo ia ser atrasado hoje. E aí, a gente chegou basicamente duas horas antes. E agora ele vai sair... O que é pior? Agora ele vai sair meio dia e meia? Ou meio dia e vinte. Que é depois do almoço. E a gente só... Eu comi pouco no café da manhã. Nós vamos agora no mercadinho comprar um negócio pra almoçar. Chequem os e-mails. É. Se chegar aqui, tá uma coisa estranha. Eu fui perguntar pro cara ali, falei... Aí ele viu no computador e falou, você tá meio dia e vinte. Eu falei, não, olha aqui meu ingresso. Dez e meia. Aí ele me emprestou um telefone dele e falou, liga lá. Aí antes de eu ligar, eu falei, vou ver o e-mail. Se eles mandaram alguma coisa. Tava lá ontem. E pior é que se aqui tava dez e vinte no seu ingresso... Dez e vinte? Dez e meia. Dez e meia. Vai sair uma da tarde. Porque meio-dia e vinte... Não, mas ele falou, vamos mudar seu horário de partida pra meio-dia e vinte. Ah, tá. Enfim, tá bom. Procura aí, então, onde tem o mercadinho, né? Só tem o… Você sabe qual, né? O nosso? É. O Mini Market? Não, deve ter algum outro. Tem o Geyser, antes disso. Vamos no Geyser. É, lá tinha lanche. A gente come lá, vamos no Geyser. Vamos no Geyser. Quem sabe a gente vê o bagulho estourando de novo, mais uma vez. Olha aqui a variedade. Olha, um muffin de Oreo. Olha. Nossa! Olha o donuts. Olha isso aqui. Cortas. O Geyser, além de uma força da natureza, é um ótimo lanchinho. Gente, o Geyser pisa. O Geyser pisa. Olha aqui, ó. Refris. A gente comprou dez de água, já. Eu abasteci a água na torneira do… Do camping. Do camping, é. Aí eu tomei. Nossa, uma Pringles preta? O que é? É… Hot and spicy. Olha. Eu amo que ela ignorou, tirou da minha cara e foi mostrar a Pringles. Claro, prioridades, né? Prioridades. Sua cara já tá muito nesse vlog. Uma Pringles preta é a primeira vez. Tomei água. E aí, tem um gostinho. Ah, com certeza. Olha, tem um monte de sua própria salada. Olha aqui. A galera almoça muito cedo aqui. Porque o jantar, os restaurantes fecham muito cedo. Tipo assim, nove e meia da noite, esquece. Fechou a cozinha de todos. Ai, tem um rolinho primavera. Gente! Tipo, podia ter o hot dog islandês. Eu comeria o hot dog islandês. Tem aqui. Pior é que eu não tô com fome. Eu também não tô quando tô com zero fome. Eu vou pegar a salgaba ali. É. Olha aqui, ó. Na parede tem o mapa da Islândia. A geleira que a gente vai é essa aqui. A maior é essa, ó. É a Vatnajoko. Aí, essa aqui é a menorzinha. E essa é a que a gente vai. A gente tá... Por... Espera aí. Por aqui, assim. A gente vai aqui. Bora! Meio dia e vinte. Agora parece que vai. Agora sim. Agora sim. Amazing tours. Gente, a roba é do meu tamanho. Não, pode não. Lógico... Ah, não. Um pouquinho mais baixa. Pouca coisa. É. Deixa eu botar o nosso look. Aqui, ó. 3XL, XXL, XXL. Seu look. Tem todos esses aí. Parece o de criança. É, você pode ir segurando na mão. Porque vai ficar calor. É 45 minutos até lá. Ou você veste só a parte da calça. Mas agora a minha pergunta é... Cadê o bóbulo pra gente assinar? Eles estão assinando aqui. A gente tem que assinar o nosso... Abrindo mão da responsabilidade... Melhor, se responsabilizando. Você dá uma merda. Sabe o que aconteceu, né? Não, mas aqui... Tem cinco caras que assinaram assinando. Publicamente. É. Vamos ver. Assina aí. Tem que pôr o nosso nome. Nome, assinar e botar um contato de emergência. Olha o nosso look. Que bonito. Não é isso, gente. Não. Não é isso. Agora é hora de ver qual é o melhor capacete. Eu tenho uma cabeça gigante. Vamos ver. Vamos ver. Como se sente? É perfeito. Não se engana. É perfeito. E você pode pegar algumas góbulas e alguns bóbulos. Não. Achou que você tinha cabeça de criança também. Não, ela me deu um médio. Mas... A cabeça não corresponde ao corpo. É uma... Como é que chama? Eu sou uma mini-crack. Mini-crack. Yes. Olha o look. Olha o look. O meu só ficou comprida a calça, mas tudo bem. E teve uma surpresa. A gente vai ter cada um o seu snowmobile. Não sei por quê. Você sabe o que eu achei que era? Que no fim a gente tinha... Mas eu conferi. Eu conferi no ingresso. Bom, tá ótimo. Então tudo faz. Olha a nossa carona aqui, ó. É o cinza ali. Aqui, olha. Olha essa roda, sério. Você é do tamanho da roda com o treco aqui. Sei lá, o que que é isso? Com isso aqui, é? É, é. Olha aí. Quer dizer, você é maior, né? Uma cabeça pra cima. Eu sou muito grande. Oi. Muito. Aqui. Tem que se calar. Tem que se calar. Moça, toca pra geleira, moça. Toca pra geleira. Gente, eu tô passada aí. Não, eu tô passada que eu vou dirigir o bagulho só. Sozinha. Ela nem pediu nossa CNH, né? Você viu? Apenas confiou. É, cada né? Confiou. É. A gente chegou aqui dirigindo, então, né? Exatamente. Presume-se que temos cartas. A mulher perguntou se estava achando da pista. Aí eu falei, parece a Lua, né? E aí o cara que tá com ela contou que o Neil Armstrong veio pra cá em 1965 e 67 pra praticar andar na Lua antes de ir pra Lua de verdade. Ou seja? É o mais perto que vai chegar na Terra. É o mais perto que vai chegar na Terra. É o mais perto que vai chegar na Terra. Uma... Um cenário. Não cenário, né? Condições lunares. É isso. Aqui, ó. Chegamos na geleira. Tô em choque. O que tá acontecendo, Mag? Vai! Nossa! Que lindo! Nossa senhora, que difícil! É muito difícil andar na neve funda. Cansa! Onde há mais uma? Que lindo! CFC. Não sei nem dizer nada. Não dá pra escutar nada. Não dá pra falar, não dá pra escutar. Alô? Só vamos, só vamos. Só vamos, galera. Só vamos, galera. É isso. É grande? É grande! Tem que escolher um, ó. Tem vários aqui. Olha, eu nunca estarei mais preparada que isso, então. Claro. E aí? Não sei, não sei o que tá acontecendo. Aqui, ó. Gente, a gente tá dirigindo a uma meia hora, aos 25 minutos. Poucas coisas na vida que eu fiz foram mais legais que isso. Eu me perdi, o homem foi me pulsar. Você se perdeu? Me perdi. Meu Deus. Caralho, é muito legal! Você chegou a quantos quilômetros? 50. Eu também, 53. É. Nossa, a minha boca tá congelada, a sua tá? Não sei. Eu vou tentar botar a câmera 360 aqui. Olha onde a gente tá, caralho! Mano... Não, juro, juro, juro. O homem... Chegou uma hora que eu não via ninguém. Eu falei, caralho... Você se perdeu? Você foi pro outro lado? Eu não sei explicar. Eu não sei. E aí o homem veio a termina e... Aí ele... Caralho! Liga o Waze, porra! Pô, agora sim. Tem que ter uma força, né? Você acha? Caralho, eu tô com isso aqui já doendo. Eu não achei. Faste aqui! E aí Faste aqui. Faste aqui! Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Voltamos pro ponto de partida do nosso tour. Como o nosso sapato tá meio molhado, a meia tá meio molhada, a gente vai aproveitar que a gente tirou o sapato naturalmente pra ir no pula-pula, né? Claro. Como não? É muito alto, tá indo um pouco, muito. Hã? É muito alto. Como não? Como que a gente não vai aproveitar isso? A gente não pode cair, a gente não pode cair. Uhul! Ai, ai, ai! Ai, a senhora não tá aqui no meu canal. Vou ficar só parada pra ver se você me emociona. Vai, vai. Não vai muito pra borda, hein? Eu sou mãe da Manu, sou mestre nisso. Que dia, amigos, que dia! Paramos num posto de gasolina barra Mercadinho. Pra comer hot dog islandês. Quer dizer, era pra comprar a bebida, né? O que foi? Um bicho, né? Um bicho. Era pra comprar a bebida, mas daí… Isso aqui é real, hein? Que legal. Ai, olha. Que bonitinho. Olha isso. Nossa, aí bota no pano? Acho que é, né? Deve levar um pretzel, né? Deve levar um pretzel. Olha, aliás, tá preparando o nosso hot dog. Ó. Então tem mostarda, maion… Calma, meu Deus! Já foi. Hum, animal! É bom, né? Tá vendo, ó. Tem cebola normal e cebola, tipo… Crispi. Frita, né? É. Embaixo. Que gostoso. As mostarda são muito boas. É. Este é o hot dog islandês. Especialzinho, né? Amei. Eu tô profissional demais. Olha a minha capa de chuva. Tem um… um boné. Nossa, dá pra passar atrás, ó. Dá. Céline de Foz. Céline… sei lá como é que fala. Acho que essa é a mais alta que a gente viu. É. Olha que beleza. A Carol foi embora já. Você acha que uma pessoa aguenta o tranco ali embaixo? Claro que não. Não, né? Mas você acha que acontece o quê? Morre. Você acha que se eu entrar ali embaixo eu morro? Você acha que se uma pessoa entrar… porque aqui é raso, ó, que tem pedra. Se eu for andando… não vou, tá? Mas eu for andando até ali, assim, e dar uma entrada… você acha que você consegue sair? Você acha que você consegue ficar em pé? Eu acho que não. A Máquia acha que a pessoa morre enfogada. Eu acho que é muito forte a água. Sei. É. Aqui dá, ó. Aqui rola. Ah, mas aí mal pega a água, né? Não, mas eu tô falando no jatão. No jatão eu acho que não. Eu acho que não. Mas do nada vem o jatão, né, de água. Vamos ali na ponta, vai. Que frio! Sentir a fúria. Cê acha? Olha, aqui já… aqui já quase morre. Quase morre. Aqui já quase morre. Imagina ali. Morre. Morre. Que frio! E nem tá, né? Nem tá, tipo, super frio fora. Imagina isso aqui, frio. É, agora eu acho que com a chuva… não, é. Agora com a chuva… Esfriou, esfriou. É, é. A água tá enfurecida aqui. Tá puta, tá puta. É, olha… A água tá enfurecida. É, olha… Olha isso! Ih, o… A lencha, o celular tá toda suja agora. O quê? A lencha, o celular tá embaçada de chuva. Mano, que perigo, Mac Essa é a hora da bota, tá vendo? A hora do quê? Da bota brilhar É verdade? Não, sem a bota eu não teria coragem de fazer nada se eu fiz Porque ela gruda no chão Olha aqui, estamos quase atrás da cachim Mano, gente, que medo A sensação que eu tenho é medo A cara tá com medo que a bagulha que tá aí há milhares de anos vai cair logo hoje na cabeça dela Você se acha tão especial assim? Não vai É morte com certeza Com certeza, agora vindo de perto Imagina Assim, ó, se aquele jatinho pegar na sua cabeça, irmão Traumatismo ucraniano É, já era Aí descendo pra lá tem mais cachoeira Lá pro lado Ah, é? É, tem outras cachoeiras bem menores que essa, né? Mas tem Essa aqui é... é a mais mais Foi grave, foi grave A minha bunda... Não, sei lá Minha bota tinha acabado de secar da geleira Agora também tem que ver o microfone, está vivo Ele tá funcionando aqui, ó Ah, então tá vivo Microfone Guerreiro Ó, a gente andou de lá, olha ela lá Aí tem várias cachoeiras no caminho e aqui... A casa da Branca de Neve Aqui, ó A Carol tá doida pra entrar lá Gente, nem... Olha aqui Pensa aqui Pensa um montante em dinheiro Um bilhão de reais Um bilhão de reais? Não, entra Tá bom Mano, eu tenho medo dessa merda Então Até a porta, sim Fala até a porta Tem um caminho, olha aqui Tem uma estrutura Você acha que tem um perigo? Você tem uma estruturinha? Com a natureza, vai desafiar Entra lá, então Vai lá Até ali a portinha? É, vai lá Puta, tá cheio de mosquito Hummm Não Mas eu não falei que eu entraria Falei? Você não entraria? Olha quanto de mosquito tem atrás de você Mano, nem fudendo Você tá louca Tem vários mosquitos pousados em você nesse momento Não tem nada Quer dizer, não sei Você vai entrar aí e vai sair em... Como é o nome do seriado, gente? Como? Que o menino usa a capa amarela Stranger Things? Stranger Things... Não É... Ah, é... Dark Dark Você vai entrar aí, ó Vai acontecer Dark Vai acontecer Dark, eu acho A gente não vai entrar porque... Não Mas olha, olha aqui Tem uma bela cachoeira aqui, ó Vem comigo Olha lá ela Olha, tem precioso ali, olha Tem? Ali, ó Olha, é verdade Vamos ver Vamos descobrir o melhor ângulo Você vai entrar aqui? Eu quero ver primeiro o ângulo da cachoeira ali Não, então não é, ó Vai entrar É, menina Não, não é Tá escrito... Quer dizer Você pode ir até ali Pode ir até ali Mas não pode andar mais até ali, ó Vamos lá Tem uns doidos, né? Tem uns doidos Se tem placa, já aconteceu Não, e também assim, não é a placa proibida, é atenção. É verdade? Proibida é bem clara a placa proibida. É que se vê uma tromba d'água, menina. Sua mãe nunca te falou isso sobre cachoeira, se vê uma tromba d'água... Ah, mas olha aqui, um belo caminho pra caminhar também. Olha! Vem ver aqui, vem ver aqui. Olha! 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 O quê? Tem gente que entrou, tá? Tem gente lá? Não, mas é porque não é proibida, vá com atenção. Quer ir? Não. Quer? Ah, deixa eu ver como é ali, peraí. Ah, até ali é onde ela tá, dá pra ir. Tá. Atenção, hein. Enfiei meu pé na água sem querer. É, aqui tá ótimo, porque tá vindo uma jatada de água. Eu não vim aqui, não, da outra vez, não entrei aqui, não. E é forte, hein, essa daí? É forte. O celular tá embarcando, mas é porque vocês não tirem o clima, pessoal. Exatamente, a gente tá toda embaçada também. Deixa uma moça sair daqui, peraí. A galera é íntima, porque a bota deles é a tua vaca. Bota de neve, é bota de neve. Ó! E aí, vai ficar mais tarde do celular. A gente tá secando a bunda usando o aquecedor do banco do carro. Tá quente. Tá, gostoso. O que é que eu vou secar essa parte aqui de cima, ó? Como é que eu vou fazer? Vai ter que deitar no banco. Vai ter que deitar de novo. Ajoelha no banco. Isso. E vai que vai. Agora a gente tá indo para o nosso hotel de hoje. Que é um hotel onde vamos passar duas noites, e não só uma. Então amanhã a gente vai sair com tudo. E fica na cidade de Vick. Caroco descolou uma reserva de jantar pra gente. O que é isso? Era só pra dizer que a bunda tá quente mesmo. É gostoso. É lindo dia de verão na Islândia. É muito louco aqui. Você olha no GPS, quatro minutos. Mas fala, mas não tem nada. Ah, mas é porque quatro minutos é tipo cinco quilômetros. É, exato. Quatro minutos dirigindo direto a 90 quilômetros por hora. Agora tá dois minutos e não tem nada. Tem, ó. Já vai... Vamos procurar. Vamos lá. Vai ter lá em cima. Olha, mais hóspedes, mais hóspedes. Tem cheiro de um hotel. Ok, esse hotel aqui, ó. Dithali aí. Dithali aí. Dithali. Dithali. Ah, eu acho que você arrasou. É grande, né? É, olha, é muito vídeo. Uma lojinha na recepção. Já estão com a nossa chave. Ai, que maravilha. A gente pode entrar por ali mesmo, porque o nosso quarto é logo aqui na recepção. O restaurante fica a oito minutos de cá. Ó. Todos os quartos são iguais. Todos os quartos são iguais. Não, mas esse tem uma poltrona. Olha aí, é grande. Não, esse é menos... Esse aqui é uma chaleira. A chaleira, a caminha... Não, mas esse é mais... é menos moderno. É verdade, esse é mais antiguinho. Deixa eu ver. O banheiro, isso é igual. Não, é... olha o box, é diferente. Ai, é bom. Pelo menos não vai vazar água pra fora, né? Mais um quarto igual, é isso. Tá ótimo. Tava secando a meia com o secador de cabelo e agora a pessoa tá lavando o pé na pia do banheiro. A vida é de aventureira, é assim, entendeu? É, é assim, exato. Pelo menos a gente tem uma pia com água corrente. Exatamente, a gente não tá acampando. E os acampadores. Exatamente. Olha lá. Imagina, a gente tava muito chique. Pronto, a minha meia seca com o secador e pronto. Ah, eu tava secando meu cabelo aqui pensando, nossa, tô secando meu cabelo que foi lavado com a água da cachoeira. Pronto, exatamente. Olha lá, olha aqui, ó. Quer água melhor? Olha lá. Passa aqui um sabão pra sair, né? É um chulé, porque pensa. Meia molhada, bota. É, eu nem senti o cheiro do meu. Preferi deixar pra depois, pra volta. Mas você nem sente cheiro tão fácil, né? Não, você sentiu o cheiro do meu? Não, senti do meu. Ah, tá. Não, eu não sinto. Tem que ser muito forte. Não. E pior que a gente vai sair... Deixa eu ver se ainda tá chovendo. É, um pouquinho. Clima tranquilo pra ir jantar, clima... Ameno. 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 Clima agradável. Clima cuja previsão está pra continuar por vários dias, infelizmente. Ah, chegando na cidade. Mas vamos ver. Hoje a Carol que vai me apresentar um lugar mais longe. Que joção. Ela que achou o restaurante no Google, olha aqui. Ai, Marques, a gente vai vir nessa cidade? A gente vai ficar aqui de novo, na volta. Quando a gente voltar. Aí vai ficar em Vicky mesmo. Não, na volta, porque a gente vai e volta, né? Aí na volta a gente fica aqui uma noite também. Ó, carinha feliz, ó. Carinha feliz. O radar faz carinha feliz se você tá dentro do limite. Carinha triste se você tá fora, né? É pior você receber uma carinha triste do que uma carinha brava, eu acho. É decepção, né? Exatamente. Tipo, o radar tá decepcionado com você, foda. Não é que ele tá tipo bravo, ele tá tipo assim... É sério? Nossa, é você. Exatamente. A vista do jantar é essa montanha, né, Deficiência? Jantar com vista. Chegamos. Onde? Ai, é aqui, ó. Puta, fodeu. Como nós vamos andar nessa chuva? Mas então, o restaurant tá ali, ó. Só tem um jantar ali que eu acho que é um noivado, ó. Me molhei um pouco. Não, o pé, o pé. Aparentemente, eu brilhei, hein? Tem uma vista mesmo, hein? Olha! Olha. Chama Drangar. Todo lugar tem o quê? Ela. A sopa de frutos do mar. Olha a couve-flor. Salada, salmão. Olha o gratinado. Cordeiro, mil folhas, bolo de limão. Ué, chique. Gente, a manteiga, molho, sei lá o que que é isso, parece um negócio aqui. Uma pedra. Uma pedra, sei lá. É uma manteiga, eu acho. Deixa eu ver. Saber em breve. Pão quentinho. Pão quentinho. Não é uma manteiga? É tipo um... Não sei, velho. Deixa eu ver. Caralho. É manteiga, não é? É. É? Mas é um... Uma textura... Uma pasta. Não, não é pasta. Uma espuma? Tipo, tipo. Não é espuma. Não. Ó, mate. É tipo mousse. Mousse. Mousse, mousse. Mousse de manteiga. É. Meu Deus, a mulher pediu uma sopa que veio com o bicho, ó. Fala um oi pra ele, cumprimenta ele. Oi. Pela mão. É sopa de... Nossa. Couto do mar, né? Pra variar. Vai. A especialidade irlandesa. Muito boa? Gosto de mar? Então, eu... Experimenta, experimenta. Será que é o experimento? Espera aí. Ué, não custa. Espera aí. Puta, só pelo cheiro eu vou odiar. Espera aí. Ah, é gostoso. Bem gostoso. Quem que disse que a gente ia entregar astronomia neste vlog? Olha essas bolinhas aqui sua, ó. O que é essas bolinhas? Isso aí. Isso aqui é avelã. Não lembro. Uma couve-flor. Eu não lembro qual era o acompanhamento. Não importa. Perfeito. A gente vai dividir, né? O que que é isso, gente? Mano, eu não sei, Maqui. Vamos ver. Abre aí. Sim, ó, velho. Parece uma abóbora. Tem uma farofinha. Puta que pariu. É defumado. Ah, é batata doce, né? Sweet potato, né? Era, era. Verdade. Não, não tem como tá ruim isso aí. Eu amo couve-flor. Tá ruim? É hummus. É hummus. Tá bom? Tá bom. Mas não tá esplêndido. A sopa tava melhor. A sopa tava melhor. Tá gostoso, gostoso. Última delícia. A sobre. Ela falou que essa aqui é a mais popular. É o Mil Folhas. Com mirtilos. Com mirtilos. Deve ser. É? É. É um mirtilo aqui, né? Hum, fez um barulhinho mara. De crocança. Bom? Normal. É, Mil Folhas, né? Imaginem. Mas tá bonito. Tá bonito. Não. É gostoso, mas... É o Mil Folhas. E aqui é o mais caro, eu acho. Ó, sabemos que vão perguntar quanto tá dando as comidas. Em média, tem saído isso aqui, né? Tipo uns 15 mil, coroa... 15.640. Tá saindo uns 14. Faz todo dia 14. Uns 14, né? Essa aqui é um pouquinho mais cara. Que dá... Faz aí a conta. Caro, é caro. Conforme já falamos, comida na Islândia é caro. 15 mil e quanto? 640. 283 reais por pessoa. Ah! Não, esse aqui é o total. Aham, eu fiz a conta pra passar. Ah, tá. Tá bom, é. É caro, é caro. Começamos esse vlog com um teste de blackout. Vamos terminá-lo... Com um teste de blackout. De outro lugar. Estamos aqui banhadas, secas. Nossa, gente, que alívio. Quentinhas. Lavar o cabelo, secar o cabelo, sabe? Ai... Cuidado que eu tô sem short. Maqui! Agora vamos ver, vai. Pera aí. Eu fecho e você apaga a luz. Tá. Vai. Pera aí que eu tô aqui dentro do blackout. Nossa, tem três folhas. Pera aí. Pera aí. Ai, tô achando bom. Pera. Tem quatro. Tem quatro. Pronto. Opa! Perfeito! Que isso? Que isso? Pera aí, aqui eu achei que dá uma escapada, hein? Planeja direito essas quatro folhas. É, exatamente. Coloca assim. Nunca foi demais. Agora não vai sobrar ali do outro lado. Ai, cara. Mas pelo menos fica na minha cara. Ah, tá bom, tá bom. Então, pera aí. Palmas para esse blackout. Ih, gente. Ué? Ué? Maqui? Ué. Maqui? Não tá acendendo a luz. Maqui? Acende a luz. Ah! Uh! Então tá. Ah, então beijo. Até amanhã, viu? Amanhã. Tchau! Beijo, até amanhã! Skol! 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 Você vai me ver de uma vez? Sério? Tchau! 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 Tchau!